Música 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 Chablão Aff, na hora ele defendeu, que safadeza Música Música Bino Bino tá indestrutível Pode ser que eu morra no chefão, esse chefão é meio chato Mas Não quero que aconteça Música Música Vem, tião Aqui você tem que tomar cuidado pra não cair nessa zoeira aqui Aqui é tiro ou queima a roupa, filhão Não tem essa, não Vamos lá, Bino Isso, joga Porque a recompensa não é muito boa não, se não me engano Ah, uma Titanite Chunk é boa sim É difícil de encontrar Titanite Chunk Se bem que a gente tá com tanta Titanite Slab E o Frampt, tem uma coisa que eu não expliquei do Frampt Que você pode dar Titanites maiores e ele mastiga pra virar menores Então, ter bastante Titanite Slab é bom Porque ele transforma em Titanite Chunk Bom, dar uma exploradinha por aqui Tem um corpo aqui Aqui vai ter um tião, vai Que merda é essa? Nossa, parecia o barulho daquele monstrão lá Eu hein Acho que era eu que tava pisando em cima dos defuntos Não Esse barulho tá além dos defuntos lá Eu hein Vamos continuar aqui, Bino Bino, segura a onda aí que Parada vai ficar bem louca aqui Tá, aqui não tem mais nada Se cair aqui é morte Aqui, se não me engano, vai ter mais dois ghosts Então é bom Usar o Curse Do baú da felicidade Aí, vem pra cá Pega o Orpinho Fica aqui de boa, vai aparecer Logo, logo aparece Nem que teve vezes que eu já falei que não apareceu A desgraceira não apareceu, né Mas normalmente aqui aparece sim Eu sei que vai ter o Um Dark Wraith Aqui Logo, logo deve tá vindo já Aí, veio Olha, aqui tem sim Tem dois ghosts aqui Não sei porque ainda não vieram Vai ter a gosmona gigante lá Chama a atenção do bicho Aí, pelo menos Ah, já veio outro Dark Wraith Aqui Sem brincadeira De mau gosto, hein, cara Vai morrer aí, filhão Nossa, só uma flechinha pra isso é dose, né Vamos lá Essas bolinhas aqui, é ele que solta Essa gosmona que solta Basta você se aproximar um pouco Que ele vai vir E aí, quando ele começar a tremer, você corre Aí Era pra ter ghosts aqui Talvez porque eu já tenha matado Eles não vieram Eu tenho matado antes já Aê, Titanite Chunk Muito bom Ah, aqui é os ossos que eu tô pisando Aqui, ó Pessoal, aqui já é o chefão Já é o Four Kings aqui Mas ainda tem inimigo pra esse lado aqui, ó Se não me engano tem um Um Dark Wraith aqui Opa Xablau Aqui não sei se vai ter alguma coisa Faz tempo que eu não exploro aqui Não Então beleza, vamos pro chefão Bom, o que acontece agora O que acontece agora A gente tem que tirar o anel Do Do Revol E aí a gente vai ter que colocar o anel do Artorias O Convenant of Artorias Traverse Abyss A gente vai ficar com uma botinha aqui embaixo da estamina Quer dizer que tá A gente vai poder atravessar o aviso Quando a gente chegar no aviso A gente não pode tirar Senão a gente vai morrer Então é isso aí Eu tô Eu tô pesado Eu vou ter que tirar dois equipamentos aqui Ah, agora eu tô de boa Então Não vai fazer diferença nenhuma agora pra mim Esses flashes Que eu tô com três ainda É Se não me engano Agora como o Mubino tá tankudo Tá com bastante estamina O negócio é só colar nele Segurar a porrada E bater Quando dá Só que eu tenho que bater rápido Porque o Forkings Ele começa a se multiplicar Entendeu? E cada um que você mata Você vai tirando uma porcentagem da vida total Então O bom é que eu já tô com uma porrada muito forte A arma no jogo é a que dá mais dano Ainda não tá mais 15 Mas é isso aí Bora lá Onde que ele vai aparecer? Aqui Chegar com a guarda alta Que ele vai vir dando no Hadouk Ai, já pegou Não, 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 não Sai, 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 sai Ah, até que não tirou muito Au Ó lá, bate Esquiva Apareceu outro Se não me engano Agora A bagaça tá feia Aí Outro, outro, outro Ah Eu tava sem estamina pra segurar essa Ah, eu tava sem escudo também, né Aí Tá tirando bastante assim Bino Aí Vai Bino, vai Bino Cuidado Bino Cuidado Bino Segura Boa Fala pro lado Ah, não deu, não deu, não deu Mas beleza, beleza Segura Matou Cura Cura, 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 cura Não Bino Você botei errado Ah, tirou pouco Ah, tá tirando pouco Suave, suave, suave Suave Deixa ele atacar Ai, abriu a guarda Não Vai, mais uma Ai, não Ele sobreviveu Bate, 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 bate Bate mais rápido, Bino Cacetada Boa Cadê o outro? Cadê o outro? Aí, chegou Cura, 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 cura Au Porrada, Bino Porrada Ai, essa magia Não, 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 não Uh, nossa, deu o tempo certinho Bino, você tá Muito estupendo, viu Não Bino Oh Bino Parece que você gostou desse negócio Bino, a próxima você não pode deixar não, hein Cara Só com três flasks, só Ixi, apareceu mais um Que alegria, hein Tá tão feliz isso Vai Não, Bino Seu escambau Ai, 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 ai Isso vai machucar Não, não, não Putz, salame, miséria Bate com duas mãos Ae, uff Falei pra você, é 4 kings, mas aparece mais depois se você demorar muito Agora sim, tem uma bonfire aqui Bonfire lit Bom, vamos lá Colocar mais uns endurance aqui Ó, falta só mais um pontinho Pararapapá Deixa eu ver o que mais Mas É isso aí Dar um repair nos equipamentos Vamos dar um warp pro Firelink Shrine A luga Ora 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 Legenda por Sônia Ruberti